Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei que cê quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar? Eu sei que cê quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir cê joga fora Vai embora e vai embora Vai embora e diz que não deu Não deu, não deu, não deu Mas antes disso prova um beijo meu Não vai embora sem 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 um beijo meu